Assim como achaste a Davi, Senhor, acha em mim o verdadeiro adorador. Não sou digno de que entre em minha casa, não sou digno de ser teu amigo, não sou digno de tocar nas tuas vestes, preciso ser purificado, Senhor. Quero receber o teu grande amor, quero ser vaso de honra em teu altar. E te oferecer a mais perfeita adoração, sei que os seus olhos procuram sobre a terra. Alguém que te adore em espírito e verdade. Sou teu templo, tua morada sou o Senhor. Achei em mim o verdadeiro adorador. Te entrego minha vida como sacrifício de amor. Usa-me como queres, Senhor. Vem, derrama sobre mim a tua unção. Vem e sara as feridas do meu coração. Faz um milagre em minha vida, pra que o mundo possa perceber Que te adorar será sempre o meu melhor prazer. Quero ser vaso de honra em teu altar. E te oferecer a mais perfeita adoração. Sei que os teus olhos procuram sobre a terra. Alguém que te adoração. Alguém que te adore em espírito e verdade. Sou teu templo, tua morada sou o Senhor. Achei em mim o verdadeiro adorador. Te entrego minha vida como sacrifício de amor. Usa-me como queres, Senhor. Vem, derrama sobre mim a tua unção. Vem e sara as feridas do meu coração. Faz um milagre em minha vida, pra que o mundo possa perceber Que te adorar será sempre o meu melhor. Vem, derrama sobre mim a tua unção. Vem e sara as feridas do meu coração. Faz um milagre em minha vida, pra que o mundo possa perceber Que te adorar será sempre o meu melhor prazer. Te adorar é o meu prazer. É o meu prazer.